E aí galera, como eu acabei de mostrar na introdução do vídeo aí, vamos configurar rapidinho o nosso armamento aqui, que é o canhão E logo ali na frente, não sei se vai dar pra vocês verem aqui no vídeo, no mouse aqui, tem uma aeronave ali que vamos usar como alvo Vamos pegar um pato ali, só pra vocês verem como é que configura o canhão Primeira coisa que você tem que fazer com contato visual, como eu acabei de mostrar lá Você desliga o radar Radar desligado, ó É aquela configuração aqui do par, essa aqui é a quantidade de balas por segundo que sai Vamos colocar par, nosso alvo tá chegando ali Aqui do lado esquerdo, o master arma, ligado Aqui do lado esquerdo, guns, ligado Aqui do lado esquerdo Guns mod, botão ligado, que é o S Aí, tá vendo, dá um zoom aqui Tá vendo essa cruzinha aqui? Essa aqui é a quantidade de munição, ó, a nossa aeronave ali, quer dizer, nosso alvo, né? Aqui na sua manete aqui, você pode configurar esse botão aqui, ó Que eu não me lembro qual que é É, por isso na configuração vocês vão aprender rapidinho Aquele negócio, leia o manual Bora lá, vamos ver lá Como eu mostrei naquele arquivo de PDF Tá vendo essas duas linhas aqui? Aqui, ó Elas duas aqui, essas aqui, ó Bora lá, vamos ver se nós pegamos um com 300 e outro com 600 metros Bora lá É, macete é o seguinte Como esse aqui é só pra vocês verem como é que liga o armamento aqui Eu já mostrei Vamos dar um tirinho no cara ali na frente Pro vídeo ficar bem curtinho É, se eu atirar e ele começar a descer Você tem que ficar, acompanhar ele, viu? Se não, tia, meu filho Se ele sumir nesse terreno aqui Você não acha ele visualmente tão fácil É por isso que o radar está desligado, ó Vamos apertar um pouquinho o passo aqui Pra chegar mais rápido ali Já foram dois minutos de gravação Só aqui dentro Olha ele ali, ó Vou mostrar com o mouse aqui, ó Vamos pegar ele por baixo Tentar acertar O motor Pra fazer ele descer Ele tem quatro, né? Com certeza, com três motores vai querer descer rapidinho Só frear aqui Beleza Senão você vai passar, né? Vamos atirar no primeiro motor Olha lá Desce na hora, vê Acompanha ele aqui Vamos atirar no outro motor Opa, errei Errei, errei feio Vai, segura, segura, segura Olha lá Olha lá, já desligou o motor Na verdade o motor foi pra cucuia, né? Olha lá O motor foi pra cucuia Vamos chegar mais perto ali Porque ele está descendo Pronto, pegou o outro motor Vamos pegar o outro motor Opa, errei Já já ele vai girar Você vê com o outro motor Fundo de Olha lá Ele está descendo Atira no outro motor Olha lá Ele está descendo Vamos atirar no outro motor Ele vai dar um Um 360 Vamos dizer assim Olha lá Não tem jeito Cai mesmo Haha, coitado Até eu fiquei com dó dele Como a altitude aqui é baixa Vai ser um pum no chão Olha lá Simples, hein, né, senhores? Só lamenta, meu Desculpa aí Bom É isso aí Viu como é que a configuração É simples, senhores? Deixa eu só Alinhar aqui Vamos fazer uma configuração Rapidinho aqui O par aqui Tem que estar ligado Melhor, já está no par, né? Vamos desligar aqui Olha lá Canhão desligado O radar tem Quando é contato visual O radar aqui tem que estar desligado Desligado Essa aqui é a cadência de tiro Não, desculpa aí, pessoal Que vergonha Aqui O par, cadência de tiro Master armor Ligado Guns Ligado Modo de botão Ligado Aqui ainda tem 58 cartuchos Vamos dar um tirinho ali Para vocês verem Bem aqui no meizinho da cruz Só dar um zoom ali Quer ver? Olha lá, viu? Com essa configuração aqui Olha lá Bem lá na cruzinha Viu? Está vendo essas duas linhas? Olha lá A maior Olha lá Vou atirar Olha lá, viu? Impossível vocês erraram com um canhão desse O básico é isso aí, pessoal Valeu? Como eu falei Vídeo simples Coisinha simples Só ensinar como é que liga aqui Valeu? Fui! Tchau Tchau